Ai, Toretto, ele nos leva pra uma corrida com os... Ei, 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 seus bandidos! Pode parar, Toretto! Não fala assim do meu namorado, porque agora eu estou namorando o Toretto. Ele vai me levar pra uma corrida esportiva. O Dominique Toretto do Velozes e Furiosos e a nova Barbie, que vai sair filme. Eu não tô acreditando nessa palhaçada, bebê-aranha. Ele escoltou meu coraçãozinho, né, Toretto? Vem cá, papai, vem cá, papai. Eu não sou seu pai, maluco, eu sou seu babá, o seu pai é o homem... Ih, ele tá falando, ó. Ele é... O seu pai é o homem-arepe de parque, eu sou o Miles, ok? Olha, Miles, Miles, ele é o namorado do meu pai e tá ficando com o Toretto. Ele é o namorado... Quer saber? Eu acho que o seu pai é um boi! Quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que eu sou, Miles? Quem que eu sou? Você! Quem que eu sou? Você! Quem que eu sou? Quem? Você é o bebê-aranha, tá me entendendo? O bebê-aranha! É o bebê-aranha! Não! Ele é invencível! Ele é invencível! É claro que... Que forte! É claro que ele é invencível. Você nunca assistiu Velozes e Furiosos? Esse cara já pegou míssil, já fez de tudo, né, Toretto? Olha só, pessoal, o Toretto, ele gosta de família e de corrida, então nada melhor do que nós apostarmos uma corrida pra ver qual família vai vencer. Se vai ser eu e o Toretto ou se vai ser o bebê-aranha e a Barbie! Eu e a Barbie! Eu e a Barbie! Eu e a Barbie, porque as mulheres ganham vantagem! Ué, e você é a mulher por acaso, bebê-aranha? Eu sou criança, tudo minoria! Vem cá, vem cá, moleque! Sai daqui, Barbie! É no outro carro! Eu tenho essa BMW! Não! Eu não tenho marca! Tá, então vamos lá! Eu tenho a minha filha! 3, 2, 1, corrida! Ué! Uhul! É semelhante! Eu tô me esperando pra sabotar você! Você nunca vai me sabotar, seu bandido! Eu vou vencer essa corrida! O meu nome é Spider-Man e eu tenho uma BMW! Uou, agora não dá, meu Deus do céu! Fica complicado assim, bebê-aranha! Ai, calma aí! Não, eu vou bater, eu vou bater! Ai, droga, droga! Toma! Eu quero ser um deles! Não! Eu vou derrubar você no rumo, porque eu sou um bebê muito mal! Não, ai, não pode ser! Coitidinho! Toma! 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 Yes! Toma! Toma! Yes! Toma! Quem faz mal, recebe o mal! Socorro! Peraí, Barbie! O bebê-aranha está em apuros! E o Homem-Aranha vai ter que salvar ele! Vai lá, Barbie! Ah! Ah! Perigoso! Ah! 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 Eu vou salvar você, Bebê-aranha! Deixa eu te puxar com a minha teia! Aqui, segura na minha teia! Vem, 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 vem! Puxa, Toretto, puxa! Vocês me salvaram! Família, é mais importante que tudo, né, Toretto? Yeah! Essa foi mais uma vitória da família aranha! Cadê a Barbie? Ela deve estar tramando alguma coisa contra nós, homens! Eu acho que não! Olha, a Barbie é feminista! E ela está querendo matar a gente só porque acho que a gente é homem! Eu acho que a gente vai ter que armar um plano para derrotar a Barbie! Ela vai jogar uma bomba aqui! Fala baixo! Eu duvido que ela vai jogar uma bomba aqui! Ela não é maluca! Será? Olha! Ela está tranquila lá em cima! Ah! Ela caiu! Ih, ela não está limpa! Olha, gente, nossa, você joga! Foi tão linda essa sua ação! Você salvou o bebê aranha, mesmo ele estragando a sua corrida! Viu? Às vezes a gente tem que abrir mão das nossas coisas para salvar o próximo, né, bebê aranha? E o Dominique Toretto, ele rouba dos pobres para dar para a família dele, porque a única coisa que importa para ele é family! E agora, eu quero fazer uma coisa mais divertida! Vamos levar o Toretto para conhecer o Unicorn! Como que é, bebê? É aquele... Olha só, bebê aranha, onde é que você está aprendendo essas coisas, hein? Eu nunca te ensinei isso, nem seu pai! Olha só, é melhor a gente ir encontrar o Homem-Aranha, porque o Peter já deve estar lá na casa dele! Vamos lá e falar tudo isso que aconteceu e falar que ele é um corno, porque você beijou o Dominique Toretto! Olha! Olha aqui, a gente está no encontro de carros radicais! Galera, eu quero aqui de uma coisa, esses carros são lindos, mas cadê o Toretto? Ele ama carros! O Toretto? Eu não faço ideia! Olha aí! O que é que é do alívio? Calma aí, cada um... Olha o Toretto aqui! Gente! O Toretto! Barbie, vem cá! Ele está com medo do Homem-Aranha, porque... Hã? Toretto! Toma! Pronto, ele ia me bater, ele ia me bater! Pera aí, a Barbie tem outro mundo! O que foi, Barbie? A Barbie está chorando, Barbie! Por que a mulher não chora ali na frente? Olha aquilo ali na frente! Não aceito! Eu posso trair, mas não posso ser traída! Que lógica é essa, Miles? Conta pra mim! Meu Deus, Barbie! Você está triste porque o Homem-Aranha está pegando a Arlequina ali na tua frente! E você também é uma corno! Eu acho que vocês foram feitos um pro outro! Viver uma vida inteira de correria e viver uma vida inteira um traindo o outro! Como dois fracassados e sem caráter! Tudo que a gente implanta, a gente colhe, né? É! É, gente! Essa é a lição que vai ficar pra nossa aventura de hoje! Se você tem uma namorada ou um namorado, respeite! Dê beijos só neles e namore e seja honesto! Não seja igual a essa vaca! Ó! E aí? Uma pergunta! Uma pergunta! Se eu plantar meus brinquedos, vai nascer mais brinquedo? Porque o que a gente planta, a gente colhe! Aqui, ó! O que vai nascer aqui pra você, ô Bebê-Aranha? Não! E agora? Agora eu vou lá! Agora você tem que dar os pulos! Vamos lá falar com o Peter lá! Vamos, vamos, vamos! A gente tem que perguntar pra ele! Vamos, vamos, vamos! Ó! Psss! 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 Esses carros são... Esses carros são roubados, velho! Esses carros são roubados! Barb! Caradito! Psss! Pega um carro e atropela eles, Barb! Seja vingativa! Hahahaha! Acaba com ele! Mas ele é meu pai, né? Será que ela vai fazer isso? Duvido! Será? Será que ela é surtada? É esse foda! Meu Deus! Ela vai... Ela não inspirou o drop dela aqui! Nossa! Meu Deus! Ai! 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 Vai! Pós da polícia! Pós da polícia! Pega o carro e pós da... Meu Deus! Esse carro aqui tá ruim! Cuidado, vai! Vai explodir tudo! Vai explodir tudo! Corre! 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 Vai, filho! Corre! Vida! Ah! Ah! Nossa! Olha ali! Pequenho! Ah! A polícia está aqui! Cuidado! A polícia está aqui! Olha a turma aí! Tá tipo meu espadinho! Bora, para, para, para! Vamos nos encontrar na praia, gente! Vamos nos encontrar na praia! Vamos nos encontrar na praia! Madobra radical! Galera, se vocês estiverem no ar, pula! Fala aí Barbie! Chegamos na praia todos unidos novamente! Chegamos! Pessoal, eu estava pensando uma coisinha aqui com os meus cabelos loiros! Sabe, eu estava reparando que você é uma pessoa tão boa de coração! E, e, e eu acho que eu me apaixonei por você! Ah! Saber se você quer namorar comigo! Só se você me prometer que não vai me trair! Eu te prometo! A gente vai ter uma relação saudável! Jamais tóxica! Cuidado aí, hein! Olha para o lado! Olha para o lado! Ahaaa! Aaah! AHHHH! E vamos sair! O Me Aranha! Toma! Volta aqui, o Me Aranha! Fazer isso com o meu papai! Ser o mais morto em se bate no mal! Isso, papai! Arrepita-se! Gente, deixe seu joinha no vídeo Se inscreve no canal Não traça sua namorada Seja respeitoso, faça dieta Yes! Faça tudo pra sua família Através do Aranha Verso Amém Glória a Deus Hoje foi um dia